Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Gente, deixa eu falar pra vocês. Isso aqui é um aquário e aqui tem umas plantas aquáticas grandes, ó. Vendo? Aqui são as plantas aquáticas, ó, porque a Itáfia está compartilhando com vocês. Então, meus amores, aqui a planta aquática tem... Aqui tem três plantas aquáticas, ó. São três plantas aquáticas. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje é que eu vou estar tirando os peixinhos do aquário e vou estar colocando aqui e quero que vocês me acompanhem. Quem foi chegando, já curte o vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Meus amores, dá uma ajuda aí nesse canal, gente. Pelo amor de Jesus Cristo, ajuda-se o meu canal, meus amores. As visualizações, compartilha meus vídeos aí no canal da Terezinha Oliveira Blog. Está difícil. Vou enxergar a câmera um pouquinho mais aqui pra estar dando pra vocês estarem. Aqui, meus amores, aqui está os peixinhos. A água está bem turva, né? Olha. Está bem turva, que não está nem dando pra ver antes direito. Eu vou estar tirando daqui e já vou estar passando pra... Aqui pro aquário. Então, meus amores, eu vou estar tirando os peixinhos daqui do aquarinho e vou estar passando aqui pro aquário grande. É um processo bem complicadinho. Aqui já foi um peixinho macho. Uh, agora eu peguei quatro de um aqui. Quatro. Mais um. Eles são muito espertos. Mais outro. É uma perninha essa. Então, pessoal, eu vou passar todos os peixinhos aqui pro aquário. Pra esse aquário grande. E depois daqui uns dias eu volto pra estar mostrando pra vocês como que eles estão dentro do aquário grande. Eles adaptaram, né? E... Porque, assim, eles já estão... Já aumentaram bastante aqui dentro. Já produziram muito. Então, o aquário tá bem pequeno pra eles. Então, eu vou colocar nesse aquário grande pra eles terem mais liberdade e mais espaço. Então, pessoal, assim foi feito. Os peixinhos eu coloquei dentro aqui, né? Ah... É, vai ser um pouco difícil pra estar vendo porque como é grande, eles ficam, né? Já estão nadando. Aqui um aqui, ó. Tem um. E eles já sumiram aí pro meio das plantas, ó. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Um passa daqui bem na beiradinha do vidro. Ó aqui o outro aqui embaixo. Aqui, ó. Tá vendo os peixinhos aqui embaixo? Aqui tá dando pra ver, gente? Olha só que lindo. Olha. O espaço aqui é bem grande. Ficou bem melhor aqui, ó. Bem melhor pra eles, né? Ficou bem legal. Olha o tanto aqui, ó. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem gostou, deixa o seu gostei. Deixa o seu valeu demais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Compartilhe meus vídeos, ó. Tchau. Fui.